E aí, amigos, aqui quem fala é o Theodore Gamer e estamos aqui para uma live de... Fala, Vitor! Não, não, deixa eu explicar aqui. E aí, galera, esse é o Vitor para mais uma live aqui do canal. Estamos aqui jogando com o Vitor e a gente está jogando o quê, Vitor? Qual é o Vitor? Exato, a gente vai jogar a saque. Pronto, já falei tudo. Tchau, cabalagem. Estou brincando. Ih, que demente. Não faz isso mesmo, velho. Pode aumentar a cabalagem ainda para o Vitor. Nada. Mas eu já venho aqui por afão, por causa das intro roupas, a bez monetização fino. Vocês ouviram alguma coisa? Estou chupando baixo. Porque elas estão rodando de intracuução. Elas estão rodando de intracuução, aí a bez monetização. Pelo Amor de Deus. Ai, caralho, minha garganta quase quente, eu não me engano, que morro. Acho que todos meus vídeos já tiveram uma edição, só que não. Acho que não tenho escrito, como que mais uma edição. Eu não sei o que fizer, não quero partir. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Não sei por Corzão, é muito difícil, eu vou morrer. Hum, manda pro Victor pelo meu próprio celular, não posso falar minha idade. Sai do normal. Vamos mandar pra você, Victor. Se eu continuar vivo pelo coronavírus, dá isso. É. Nunca se sabe se eu vou indo pra pegar coronavírus e morrer. Ai, eu amo essa balinha de morango. Toma, toma, que eu vou estragar mais nada. Meu Deus da TV. Meu Deus da TV. Beleza, tem que ficar aqui, eu vou morrer e ponto final. Tem mais do que o cara dele. Vem aqui, por favor. Um amor total. Ah, eu vou morrer. Tá brincando de ir. O que vai aqui? Tô lá com a foto. Aquele, ele já tá matando dois caras aqui. Sim, sim. Que banho gostosa! É um bonzinho. Não tão morrendo porque não uma carne nessa PORRRA. Mas deixa eu pegar o ranges aqui. Não, na última partida de ontem não tava gravando. Hum, não. Ah, o cara começa a falar isso. É preguiça. Quando uma pessoa tá com preguiça, tem que deixar ficar com preguiça até uma hora ela cansar de ser preguiçoso e fazer as coisas que você pediu. O que é? Ih, vai sair mesmo, a gente tá travando. O que é um canhão? É o quê? Isso é um canhão de mão? É uma maravilha. Melhor pra mim, já que eu tenho canhão de mão, coisas boas, né? Não, não. Tchau, tchau, tchau. Go, 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 go... Ah, eu vou fazer isso. A large cob. Doam bem. Deixa alguém? Eu vi Cadê? Cadê o maluco do trabalho? Quadriciclo É maluco do quadriciclo Vai, vai, vai Mate o pé Vai, vai, vai Vai, volta lá, cara, eu quero matar Ai, eu já falei que não quero estrade Vai, você não está me gravando Vai, você não está me gravando Estou assim É, estou assim Ô, aperta a X Aperta por favor, cara Chato Paga o ponto É o primo Clica a X de novo Clica a X de novo Clica a X Você É o otário O otário Espera, o quê? Vai, aqui é só Aqui é só no ré Eu estou dando ré, cara Eu estou dando horror Para mim Olha, todas as bases Toda a bola, minha Eu estou dando ré Mate Ai, pelo amor de Deus Eu estou dando de ré, cara Você não entendeu nem eu estou indo de ré Relógio Relógio Não 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 Eu estou dando ré de novo De ré de novo De ré de novo Eu estou dando ré de novo Eu estou dando ré de novo Vou começar a dar ré de novo Eu vou matar Outro parado Ai, ai Eu estou dando ré de novo Só por Sousica O que? Que? RRRRRRRRRRRRRRRRA Só aqui Oi viadinho O que é? Caramba! O que é? Meu Deus! Ele tá aqui! Ele tá aqui! Ai! Quebe meu dedo! Ele tá com C4! Ele tá com C4! Antes que eu morri! Não vai, Lio! Ele tá com C4! Falei? Falei? Não falei? Mano, eu quase um atendente, mano! Falei? Maluco da C4! Falei! Quando tu falou, o cara ainda não tinha tacado a seu quadro! Depois ele tacou! Vai cair ali, ali! Tem inimigo ali! Então a gente vai cair ali, porra! Então vai! O saco de rosada! Ah! Esse que eu gosto de vender! Tá com C4! Tô com C4! Tô com C4! Tô com C4! Morre! 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 Não, matei! Nossa! Você me desculpa o maluco! Nossa! Os oito me falam disso, hein! Vai, vai, vai! Ele tá recarregando, levando dinheiro, mas derruba um helicóptero! Eu esqueci que o helicóptero atira, né? Ele veio com a gente! Um lódica! Um lódica de foder! Ele encontrou muito apelão! Ele joga tudo! Ele joga tudo na minha mira! Ele joga tudo na minha mira! Meti bala no helicóptero! Vem, vem, vem! Tem um helicóptero aqui pra gente meter bala! Ele joga tudo na minha mira! Ele joga tudo na minha mira! Tô sem perna pra ele me atirar, batido! Ele joga tudo na minha mira! Devo assim, ele joga tudo na minha mira! Ele joga tudo na minha mira! Tô sem perna pra gente! Não, acho que foi onde eu dei Então eu pego o pacote Ah, acabei de morrer Ah, tomando o cu, fala da puta Acabei de morrer Vai logo, pega o pacote, mano Vai logo, o tempo tá acabando Ele tá lá em cima, velho Uma briga, um pacote Deixa eu ver Onde que ele tá, eu vou matar ele por costas Marca ele, marca ele, rápido, eu vou matar ele Onde que ele tá? Ele tá em cima Aonde? Ele tá aí Deu bem Não vai tomar no cu, nem pra servir Mano, é que ele tá fazendo pra atender rápido O que a gente tá fazendo? A gente tá fazendo errado Melhor, você está Não, eu já sei que tá faltando Uma pessoa nova na party Pra gente poder jogar trio Mas qual é que ele tá fazendo? Ai? Ai? Ah, o que tem? Tem você Deu erro Viu? Só eu Olha que não tá o bagulho O bagulho fica grosso Ai que o pau fica grosso, você falou? Tá, é Mentira, aí o bagulho fica grosso Tá bom, dá pra parar o jogo Vou colocar alguns itens que eu ganhei Que ia E aí? Que a gente tem um novo E aí depois de estar calterrou nele De novo? Ah Que? Que a gente tem um novo Depois de estar calterrou nele Que a gente tem que tentar fazer timinho E depois de matar E pegar todo o dinheiro Aí depois de você É o cara mais rico do jogo Sem essa aí já tomo saco Ai, então tem um saco Ai, então tem um saco Não, não Deixa eu dar um Ai, ah, ah, ah Não quero mais jogar com o filhote Deixa eu finalizar a laje Mas eu não quero jogar com o filhote Eu quero jogar Packs A Packs é muito pior É muito difícil É só pegar Eu já ganhei seis partidas no Apex Nunca ganhei nenhuma partida no Call of Duty E eu tenho mais level no Call of Duty Do que no Apex Mais, mais, mais Mais o quê? Mais o quê? Mais um, mais um Muito bem Mais fácil de ganhar Ah, eu tô com o multiplayer Com? Só os três partidas Vou jogar mais um plugin Multiplayer mais fácil Então coloca Multiplayer Ah, verdade Ué Você não quer jogar Não vai jogar Então, então Beleza, tchau, tchau Primeiro finalizar a live Ok Muito abraço Obrigado, tchau Obrigado, tchau